A gente não deixa que isso estraga o nosso dia, né? Não deixa. Feliz 2020! É! Oi, gente! Boa noite! Véspera de ano novo! Meu Deus do céu, meu pescoço! É muito forte, Gui! É soco aquele que... O que é o teu comi na aranjão? Ela comeu comida saudável. Estamos prontas? Olha só! Linda, maravilhosa! E eu também, de branco e bermudinha. Eu vou de chinelinho rosa e ela vai com chinelinho de monicórnio. Eu gosto muito... Sabe o monicórnio que eu gosto mais? Eu gosto mais desse daqui. É? Olha só, gente! Estamos indo lá pra casa dos meus pais. Vou levar a lasanha que eu mostrei pra vocês no vídeo de ontem. Vocês viram ontem? Aqui a lasanha. Aqui, 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 ó. Olha só! Gente, o cheiro tá divino, maravilhoso. Eu vou levar em cima dessa tábua aqui porque tá muito quente. Não deu tempo de fazer as unhas? Não deu. Mas o que que acontece? A gente não deixa que isso estraga o nosso dia, né? Não deixa. Coloquei esse arquinho aqui, gente. Por quê? Porque eu não fui lá no Daniel cortar o cabelo pro Natal. Não fui. Mas, então, também não tem problema, né? A casa tá toda organizadinha. Eu mostrei pra ti no vlog anterior. Mas aqui, né? A gente vive na casa. Então, quer dizer, sempre dá aquelas bagunçadinhas no sofá, essas coisas. Mas, enfim. Vamos lá. Desligar a televisão. Já desliguei o monitor ali. Desligar a televisão. Eu vou de patinete da Barbie. Ela vai de patinete. E... E da Barbie. Beijo. Vem acompanhar com a gente o nosso revelão. É de patinete da Barbie. Yes. É da Barbie. Olha só, andando de patinete. É de patinete. E a prima tá andando de carrinho. Olha ali, tá fazendo. Que linda, segurando. E ainda segura, olha isso. Olha isso que ela ainda segura. Laurinha. Oi. Agora é a voltinha da Carol. Agora a Carol dá uma voltinha e depois a prima, né, Carol? E... E... Já sei subir. Olha aqui. Filha. Oh, meu Deus. Olha só, filha. Oh, meu Deus. Ela só... Os pezinhos. E ela se balança pro... Ei, Laurinha. Que linda. E vai cantando ainda. E vai cantando. Não, os pezinhos, como ela coloca junto. Pois é, já estamos aqui, ó. Adelita. Laurinha. Laurinha. Radical. Laurinha radical. Ela aprendeu com a prima, né? Ela viu que a prima tava e ela... Não, e ela olhou bem a prima, né? Viu, Carol? Que a mamãe falou que tu... Que ela tira você como... Exemplo? Você viu? Ela viu como você fazia? Né? Ali o pai e a mãe. Olha isso. Também combinando os dois de branquinho. Opa. Deixa eu te mostrar a mesa. Como é que tá linda. Olha isso. Com esse daqui... Esse... Amarelo. Amarelo. Como é que é? Cobre mancha, né? Aqui amarelo. Olha só. Branquinho aqui. O cobre mancha amarelo. E olha... Esse arranjo, né? É um arranjo de frutas, gente. Olha que lindo. Que lindo as frutas. Aqui tem ameixa, tangerina, uva, pêssego, limão, banana, manga, abacaxi. Eles colocaram aqui, gente. Que lindo, né? E aqui, ó, o detalhe pros guardanapos. Como foi colocado dentro dos copos. Gente, é tudo dica legal. Que você pode usar também, ó. De repente você vai montar uma mesinha no dia a dia aí. Pra você almoçar com teu marido, com teus filhos. Almoçar aí com algum amigo, alguma amiga, né? Então você pode também fazer. Olha só que toque diferente, que toque especial que dá. Você coloca ali dentro do copo. Já é um diferencial também, né? Coisa mais linda, né, gente? E assim como no dia do Natal, eles também montaram aqui fora. Na parte... Aqui fora que eu digo é na parte de baixo aqui, né? Da churrasqueira deles. Eles montaram essa mesa que é onde vai ficar daí a comida, tá vendo? Eu já deixei aqui a minha lasanha. Tá vendo? E daí também colocaram cobre mancha. Show, né? E a gente tava aqui, ó. Sentado conversando, brincando. E é aqui que as coisas acontecem, ó. A mãe já tá levando as coisas pra lá. As coisas estão acontecendo aqui. As coisas... Vamos ver aqui o que tem nas panelas. Tá, né? Olha! Nham, 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 nham. Nham, 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 nham. Gente, tá vendo? Aqui que as coisas acontecem da dona Augusta. Tudo aqui. Nessa cozinha linda, né, Laurinha? Mesa do buffet tá pronta, gente. Olha só. Aqui tem salada de pepino, batata de cenoura. Batata com cenoura. Essa aqui pra Laurinha. Aqui tem palmito, tomate. Olha esse arroz aqui com lentilhas. Daí tem arroz branco também. Eu mostrei pra vocês na panela. Esses aqui que a gente espiou, né? A gente foi lá e espiou. Olha esse foguete. Olha esse pernil, gente. Que o cheiro tá maravilhoso. Aqui também tem maionese. Maionese com frutinhas. Maionese sem frutinhas. Pão e a minha lasanha. E vamos comer. Hora da sobremesa. Essa daqui já atacou as frutas. Tá ali no pêssego. E olha isso que a doceira fez. Olha aqui, gente. Essa sobremesa de morango. Que coisa mais linda. Olha isso. Aqui nós temos de abacaxi. Aqui vocês estão vendo, né? Que tá a fruta em cima. E aqui a fruta tá aqui embaixo, gente. Olha que bacana. E aqui a famosa torta de bolacha da senhora Augusta. Da dona Augusta, gente. Essa torta aqui é super famosa da mãe. Olha que linda. Acho que essa torta aqui tem no canal da Jaque, da minha irmã, gente. Se eu não me engano, tem. E vamos comer. Olha aqui. Meu Deus. Gente. Deixa eu colocar aqui no prato. Pera aí que eu vou ter que largar vocês. Olha aqui, gente. Olha só. Nossa. 2020, Karol. Brinde. Feliz ano novo. Ai, parou de chover, ó. Feliz ano novo. Agora vai. Um. Dois. Três. Três. Uhul. Vai. Um. Dois. Três. E... Um. Um. Dois. Três. E... Tchau. Agora vai. Vai. Um. Um. Dois. Três. E... Feliz ano novo. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Feliz 2020. Esperamos vocês aqui, ó. 2020 com a gente, tá? Bom dia. Bom dia 2020. Primeiro de janeiro de dois mil e... Vinte. Duas de vinte. Ano novo. Oh. Olha ali, Carolzita, tá pronta. Tá levando a bonequinha. Papai tá pronto, mamãe tá pronta. Olha como é vestido. E tô aqui com a lasanha, gente. Eu trouxe a lasanha pra casa ontem. E eu já esquentei ela de novo pra gente levar ela pra casa da mãe. Ela tá bem quente. Pegou um paninho pra mim poder segurar mais fácil na hora de levar, né? Então manda ela pra casa da mãe. Olha aqui onde eles colocaram a mesa hoje, gente. Que delícia. Ventinho batendo aqui. Olha que maravilha. A mesinha tá aqui. A mesa que a gente vai sentar. Já tá a cadeirinha da Laura, a cadeirinha da Carol. Que delícia, né? Aqui as plantinhas da mãe. Olha que lindo. E pra cá tá o pessoal. Dona Laurinha. O senhor já... Já tá rindo. Vem cá. Adelita. A Carol tá brincando aqui de levar... Tudo bem? Dá tchau pro pessoal. Fala. Feliz 2020! Opa! Não dá pra ver o neném aqui, ó. Se você fizer assim, ó. Daí você olha lá o tio Jaysson. Dá tchau, tio Jaysson. Oi, Laurinha! A mamãe. Oi, Laurinha! Ô, papai! Olha lá. Oi, papai! Oi, papai! Oi, vovó Dinda! Oi! Cadê a Tia Jack? Vamos procurar a Tia Jack. É Tia Jack. É Tia Jack. Oi, Tia Jack. É Tia Jack. Cadê a... A prima, a prima, a prima, a prima, a prima. Oi, Carol! Agora a Laurinha, vai. Oi, Laurinha! E olha aqui daí a mesa do buffet. Eu esquentei a lasanha que eu mostrei pra vocês. Você quer ver também? Ah, vem no meu colo, então. Vem no meu colo que você consegue ver eu gravando, sabe? No colo. Opa, neném! Olha isso, Laurinha! Laurinha tá aprendendo a gravar, gente! E depois do almoço é hora do quê? Da sobremesa, gente. Aqui, ó. Sobremesa de ontem. E temos também sorvete. Olha aqui, ó. Chocolate trufado, banana com chocolate e coco com uva, gente. Olha isso! Oi! Ah, você quer gravar também? Ó, gente, eu acho que eu tenho... Nós temos uma auxiliar aqui. Vamos gravar? Pera aí. Tudo bem, Laurinha? Fala pro pessoal. O que você quer falar? Oi, vem cá. O que você quer falar, Laurinha? O que você quer falar, Laurinha? Fala pra eles, Laurinha. Fala. Oi, gente! Feliz 2020, meu pezinho! Feliz 2020! Yeah! Feliz 2020! Feliz 2020! Nossa, agora é... Olha que lindo! Vocês dizem que vocês amam ver aqui as plantas da mãe, né? E olha essa daqui! Que coisa mais linda! Tá cheio! Olha a penca! E essa aqui também eu já acho linda demais, né? Olha! Essa aqui eu já cheguei a mostrar mais cheia, né? Pra vocês. E eu passando aqui agora, tô indo embora. E vi aqui... Voltei e falei, preciso mostrar pra eles isso aqui. Olha como o tempo virou, gente! Nós estamos no dia 1º de janeiro. E olha isso! Deixa eu ver se vocês conseguiram ver, ó. Tá trovoando, trovejando, trovejando, Daisy. Olha só! Mas tá um vento fresco agora! Tá um vento fresco agora! Tô aqui na lavanderia. Eu vim aqui ver que deu um barulho aqui, fui ver o que caiu aqui, ó. Olha só o vento! Escureceu de um jeito, gente! Olha aqui, tudo molhado! Olha aqui, tudo molhadinho! Ali embaixo do carro, tá vendo? A dona Carolina tá dando banho na boneca dela ali. E eu tô aqui trabalhando. Eu já vi a primeira boneca que vem com essa banheira. E depois agora eu venho na última boneca. E ela é bem bonitinha. Que ela é uma bebê reborn. Olha aqui a roupa dela! O sonho dela é ter uma bebê reborn. Daí, ela olhou essa boneca aqui e ela falou... Minha, mas é uma bebê reborn! Que ela parece uma bebê reborn dela fazendo que é uma bebê reborn. Né, amor? É, eu tô colocando muita água aqui na banheira pra poder... Ela brincar! É, ela tá brincando! E olha como tá escura aqui dentro! Gente, olha isso! A cozinha tá ali, ó. Tudo em ordem. Coloquei o ventilador em cima da mesa pra que eu possa trabalhar aqui de boa. Daí, tu vai me perguntar cadê o Jaysson. O Jaysson tá descansando um pouquinho. Tá ali descansando. Meu Deus, eu tô descabelada. É isso? Fui lá fora, bateu o vento no cabelo. Já tá muito gostoso esse vento. Eu tô até com a casa aberta. Ah, meu Deus! Deixa eu ir lá no quarto da Carol. Agora que eu vi aqui, ó. Tá chovendo aqui pra dentro. Droga! Eu não tinha visto isso. No quarto da Carol tem um sofá bem na janela. Olha isso! Droga! Eu não vi isso! Quinhata! Por que que eu não reparei isso? Olha aqui. Tirar essa roupa de cama aqui. O sofazinho molhou aqui também. Amanhã colocar ele no som, a boneca que molhou. E aqui, né? Eu não me toquei disso, gente. Olha! E como num passe de mágicas! Olha só, gente! Foi um piscar de olhos pra vocês e a gente já tá o quê? Jantando. Já fomos pra casa. O pessoal já foi pra igreja. Dona Carolina tá aqui. E olha só, vamos comer, né? Lá tá a Adelita, a Jaque. Laurinha! Vocês lembram que eu mostrei pra vocês o pepino que tava nascendo ali no jardim da mãe? Olha aqui, gente! Vocês não têm... Deve ter o quê? Acho que um meio quilo aqui, Jairson. Olha o pepino. Esse daqui. Agora pega esse daqui. Acho que tem um meio quilo aqui de pepino. Sim. Meio quilo, né? Olha isso! Não é pesado. Não é pesado. Ai, aqui tá muito forte. Gente! Olha isso! Esse aqui também a mãe colheu, ó. Esse daqui daí a mãe deu pra mim, ó. E esse aqui também é pesado, gente. Tu já viu aquele lá, amor? Olha aqui! Lembra que eu mostrei lá naquele dia no vlog? Em relação à mão, ó. Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau.